E aí, sete picolets dos picolets! E aí, graveu o homem do picolé! Corre, nega! Manda, compra! Não, 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 vou cobrar mais nem! Eu já gravei um monte! Essa bacia tá baratinho, então! Enchupo tudo de uma vez só, meu filho! Ah, mas é baratinho! É baratinho, mas acaba também, meu filho! Acaba com o dinheiro da gente, hein! Enchupo tudo, hein, meu filho! A última vez que eu comprei o picolé deles, eu comprei uma baciada dessa aqui! É a bacia cheia, cheia até a boca! Aí depois era um tal de um... Mas um chupou dois, o outro chupou três! O outro chupou quatro, chupou mais do que eu! Vocês vão chupar? Vocês vão chupar e é gelo daqui a pouco! Não, não diga, não vou contar! Porque eu falei pra... Eu falei pra esse que estava de Caxi que eu não ia dar nada pra ele chupar! Não tem nada de interter pra interter, vamos barrer o quintal, vamos pegar uma vassoura, vamos lá cuidar da galinha lá no galinheiro pra interter, vamos lá pegar uma pegar uma uva, um negócio no pé, vamos lá comer, comer um maracujá, eles podem comer uma... como é que se diz? Uma goiaba! Tem nada que pode comer! Tomara que ele vá se embora! Meu Deus, vai te embora! Vai querido, vai te embora! Vai te embora! Eles estão tudo lá atrás brincando ali no pasto! Murilo, tem R$10 aí em cima da geladeira! Ah, daí estás falando de qualidade, né? Tem R$10! Então joga! Joga aí o R$10 na mesa! Meu Deus do céu! Chama ele! Chama ele! Vai te embora, vai querido! Vai meu filho! Lá tá ele lá parado aí na outra vizinha ali! Não tem dinheiro pra comprar nada! Põe nem eu compro uma carne, né? Compre um picolé, ela compra! Tá lá! Vamos esconder! Vamos esconder! Põe meu bicho! Ô meu filho, não! Eu ia até comprar! Mas o rapaz, última vez que eu comprei de ti, comeram tudo! Comeram tudo! Chuparam tudo uma vez só! Deu uma briga! Fica só com palitinho! Só com palito! Daí eles brigam tudo, não tem? É! Uma vez que eu comprei de ti! Tu vai até o fim da rua e volta! Com certeza! Tá! Hora de tu voltar, meu velho! Vou fazer as contas aqui com o Tibete, que vai dar R$10! R$10? Só 10! Puta quantos? Manda ele abrir a mão! Que nome não! Só abrir a boca pra tomar cachaça! O que? Não abrir a mão nem pra dar tchau, né? Nem pra dar tchau! Não dá tchau assim! Ó, vai lá e volta! Que eu vou fazer as contas aqui com ele! Quantos que tá? Quantos? Tá pra quantos? É da 15 picolés! Ah! 15 picolés! Já dá pra chupar essa noite! Ó, quer chupar essa noite! Ó, vai lá que nós vamos conversar aqui, tá querido? Valeu, querido! Boa e venda! É porque a gente vai conversando aqui nós de hoje, né? Pra não dar briga na frente do menino, tadinho, né? Vais pagar ou não vás? Vás? Tá aí na geladeira, tança! O dinheiro? É, debaixo de um vasinho aí, ô... Cozal! Olha onde é que ele esconde dinheiro na geladeira! É bom saber! É bom saber! Ele quer que eu... Ele quer que eu paticolê pra chupar! Em cima, boca mole! Em cima da geladeira, debaixo de um vasinho! Ó, aqui! É, tá aí, ó! Vermelhinho! Só tem dois! E bora, amarelo! Não digo pra vocês! Ainda bem que eu mandei o rapaz embora! É com dois! Era dez! Era dez! Já me comeram hoje! Já me comeram hoje! Só tem dois! Raça toa! É, se eu tiver!